Hoje eu estou aqui com a professora de língua portuguesa, a redação já aprovou muitos alunos Brasil afora em tudo quanto é tipo de Enem, com urso, enfim. Eu vou deixar que ela mesmo se apresente. Professora! Olá! Eu sou Renata, sou formada em Letras e Literaturas, Literaturas de Língua Portuguesa. Mas por que literaturas? Explica melhor isso aí. Porque quando a pessoa fala em literaturas, porque eu sou especializada em obras literárias de língua portuguesa, tanto brasileiras quanto de Portugal. Porque nós temos literatura inglesa, literatura francesa e a minha especialização é literatura de língua portuguesa. Então, eu sou uma camoniana fanática, eu amo Fernando Pessoa, eu amo os nossos autores, eu acho que a sonoridade da língua portuguesa, ela casa perfeitamente com poesia, com rima, com sonetos, versos decacílabos, do decacílabos, enfim. Eu sou uma apaixonada por arte. Hoje o meu foco é ensinar língua portuguesa, redação, para as pessoas passarem no Enem e em concurso. Ok, vamos falar de Enem então. Eu, por exemplo, já tenho lá os meus 27 anos. Sim, ninguém precisa saber. Eu acho que idade e peso são coisas que não devem ser mencionadas. Exato. E aí, na minha época, por exemplo, eu não tive isso do Enem. Olha, engraçado que eu terminei o meu ensino médio no ano de 2000 e foi o primeiro ano do Enem. Ele era opcional, né? Ele estava assim na fase de teste, então eu fiz o primeiro Enem. Literalmente há 22 anos atrás. É óbvio que a estrutura do primeiro Enem não tem nem comparação com a estrutura do Enem hoje, né? Ele era opcional, as faculdades, elas ainda permaneciam com os seus vestibulares, mas hoje não. Hoje tudo mudou, né? O Enem, ele é a porta principal de entrada para o ensino superior. Seja para a faculdade pública, para a faculdade federal, né? Ou estadual, ou para faculdades particulares. Só que o Enem não é só isso, né? O Enem, ele é responsável também pelo Prouni, ele é responsável também pelo FIES. Como que isso funciona? Você precisa fazer o Enem para conseguir esses incentivos de estudos do governo, né? Então, o Enem, ele vai muito além de apenas um vestibular normal. O Enem, ele te garante a entrada em algumas faculdades particulares, ele garante que você, dependendo da sua nota, que você consiga bolsas parciais ou bolsas integrais, né? Ele é extremamente importante. Normalmente, quando que são as inscrições do Enem? Pois é. Como é que funciona isso? Pois é. A inscrição do Enem normalmente começa no mês de junho. As pessoas precisam fazer o Enem. Assim, Renata, o que você acha do Enem? Eu acho o Enem extremamente importante. Ah, mas eu estou só no segundo ano do ensino médio. Sim, eu acho importante que você faça o Enem. Principalmente porque você precisa conhecer a estrutura de prova, né? Você precisa saber o que é cobrado, como é cobrado, para que no ano seguinte você já tenha experiência, né? Então, por isso que eu indico aos meus alunos que ainda tem lá os seus 15, 16 anos, que sim, é muito importante fazer o Enem. E para aqueles alunos que estão há muito tempo longe do ensino médio, ou seja, terminaram, não quiseram entrar na faculdade naquele momento, faça o Enem. Talvez você não passe de primeira, porque tem muita gente se preparando e é legal isso, né? Porque ele exige um tempo de preparação. Então, faça o Enem. Você ainda consegue se preparar para o Enem desse ano, que a prova vai ser em novembro. Tá, e como que se inscreve para o Enem? Você entra na plataforma do Inep. Inep.ok A gente escreve aqui embaixo o Enem. Eu não lembro. Isso é por conta dos meus 13 anos. Você vai fazer a sua inscrição, você vai preencher lá todos os seus dados, seu endereço. Quem se antecipou já conseguiu pedir em isenção, né? Que o pedido de isenção de taxa... Você faz tudo através do site do Enep, né? Você entra, pede em isenção e vai acompanhando. Você vai acompanhando o seu cadastro. Quais são as provas que caem? Fala um pouco mais sobre isso. Sim, sim. Nós temos diversas áreas. Mas vamos falar da tua área, então. A gente tem a prova de redação e a língua portuguesa, certo? O que cai, por exemplo, para a redação? O conteúdo do Enem é o conteúdo dos 3 últimos anos do ensino médio. É um compilado dessas disciplinas. E o aluno vai testar os conhecimentos. O Enem é exatamente para isso. Para testar os conhecimentos adquiridos no ensino médio. Por exemplo, eu conto com morfologia, sintaxe, semântica, para compor a prova de português. A prova de redação, todos nós sabemos que é uma dissertação argumentativa. Mas é aí que está. O que? Muita gente se preocupa com química, física, biologia. Ok. Tem que se preocupar mesmo. Mas aí as pessoas esquecem que a redação tem um peso enorme para essa prova. Ela é extremamente importante. E as pessoas não dão o devido valor. Elas pensam assim, ah, eu sei escrever. Só que a redação, ela é técnica. Aí você acaba não atingindo todas as competências exigidas. Entendeu? E não conseguindo nota, sua colocação vai lá para baixo. Para o aluno que está se preparando, o que mais cai ou o que cai para o Enem? Primeiro você precisa entender uma coisa. O Enem, ele é separado por áreas, né? Então eu tenho a área de linguagens, códigos e tecnologias, que abrange as matérias de língua portuguesa, literatura, artes, educação física. Tecnologia da informação e comunicação de língua estrangeira. Você pode optar por inglês ou espanhol. Tem matemática, ciências humanas e suas tecnologias, que abordam história, geografia, filosofia e sociologia. E ciências da natureza e suas tecnologias, que abordam química, biologia e física. Qual a ordem para você estudar português para o Enem? Olha, eu acredito que a melhor ordem para você estudar a língua portuguesa é você entender primeiramente a semântica. Depois você estuda morfologia, sintaxe. Aí junto com a sintaxe você estuda pontuação, você estuda ortografia, que eu acho que é bacana. Porque uma coisa vai ir complementando a outra. Para o aluno que está fresquinho ali, saindo do segundo grau, tranquilo para ele, ele vai entender tudo isso. Mas o que é sintaxe, morfologia e a semântica? Explica para a gente o que é. É a face do capeta. Não é brincadeira. Como assim? Corta isso. Não vai botar nada. Semântica é o estudo do significado. Morfologia, nós estudamos as classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, verbo e sintaxe é o conjunto de regras, que eu estudo a parte gramatical mesmo. Professora, quem quiser conhecer você e o seu trabalho, como é que funciona? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, pelo sotaque dá para perceber que a gente é do Piauí, não é verdade? Eu acho que o xixi... Então, gente, vamos lá. Eu queria deixar um recado, posso? Vai, vai, vai. A gente precisa entender. O meu foco é redação. Ah, mas você não ensina a língua portuguesa? Sim, porque eu acho que as duas disciplinas, elas se complementam. Acho que não adianta você ter toda a técnica da redação e pecar na pontuação, pecar na concordância. Eu acho que as duas, elas devem ser estudadas simultaneamente, certo? E uma acaba complementando a outra. Então, estude. Separe um dia da sua semana, estude língua portuguesa e exercite. Coloque isso em prática. A escrita nada mais é do que prática. Você precisa ler e você precisa praticar, escrever, colocar aquilo ali para fora. É óbvio que nós temos, nós professores, temos umas dicas. Nós temos uns bizus, uns macetes que facilitam a vida do aluno. Sim, claro. Mas estude, leia, fique atento ao que acontece no Brasil e no mundo. Principalmente do fim do ano para cá. Por quê? Porque provavelmente, com certeza, ela será cobrada um dos temas da atualidade. Precisa ficar preparado para isso porque o tema você só descobre na hora. Sabe que derrovo que você abre e tem uma surpresinha? Assim a prova de redação. Tenha conhecimento sobre tudo. Faça leitura. Eu sempre indico aos meus alunos, leia ao menos de 20 minutinhos por dia. A leitura, ela precisa ser uma prática, assim como escovar os dentes. Você acorda, escova os dentes. Então, você acorda, escova os dentes e faça uma leitura. É de suma importância. Por quê? Porque quem lê bem, escreve bem. Isso é fato. Se você quiser aprender a produzir um texto, fazer uma redação de forma simples e descomplicada, sem aqueles nomes, sem aquelas regras, aprender mesmo a redação na sua essência, é só você seguir o meu Instagram, que é arroba professora.renatamachado. Você também pode entrar no meu site www.renata.top Que você vai saber tudo o que você precisa para arrasar na parte de redação. Vai, produção! Deixa o endereço aí embaixo. Gente, quero agradecer. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos às minhas redes sociais. Espero você lá. Um beijo e até a próxima.